A gente já conversou em dois vídeos anteriores, um sobre a carboxiterapia e um outro específico para olheiras sobre esses dois assuntos. Mas nesse vídeo eu quero convidar você a falarmos especificamente do uso da carboxiterapia para o tratamento das olheiras. Então curte, compartilha, faz teu comentário, ativa o sininho, se inscreve e vamos juntos entender um pouquinho melhor os benefícios, não faz essa cara feia, vamos entender os benefícios da carboxiterapia no tratamento das olheiras. A carboxiterapia é uma grande aliada no tratamento das olheiras, os seus dois principais efeitos, o efeito Bohr e o efeito de descolamento físico dos tecidos. O efeito Bohr que a gente poderia traduzir de uma forma simplificada na intoxicação local depois da injeção controlada de gás carbônico e que induz com que o organismo faça trocas gasosas de maneira eficiente e eficaz, de modo que esse gás carbônico seja obviamente liberado, eliminado e a gente aumente o aporte sanguíneo para que se leve para essa região oxigênio, que é o gás de predileção para a sobrevivência celular. Isso faz com que vários fatores biológicos estejam desencadeados nesse local e responde já, não apenas pelo aumento do aporte sanguíneo, o que já é significado de maior oxigenação, maior nutrição dessa região, aumento da taxa metabólica, como também de maior turnover, de maior atividade celular local, o que pode, consequentemente, aumentar a diferenciação celular e a produção, no caso das olheiras, que é o que a gente quer, porque quase sempre elas estão acompanhadas de bolsas, flacidez, a produção de fibras, colágenas e elásticas por parte do nosso amigo fibroblasto. E com relação à parte física, o descolamento decidual, essa espécie de descolar dos tecidos, que faz com que nos próximos dias induza um recolamento, digamos assim. E aí, na medida em que a cada semana, no máximo de 15 em 15 dias, a gente faça o nosso programa terapêutico, quase sempre pautado, num número X de sessões, e eu prefiro não definir isso como uma receita de bolo, porque vai depender do escurecimento local, das características dessa olheira e das condições clínicas desse paciente. Se essa olheira é decorrente de alterações vasculares, pigmentares, se ela é uma olheira de relevo, a gente comentou isso no vídeo específico sobre olheira, e aí ela vai demandar preenchimento também. Mas se existem aspectos hereditários, questões alérgicas, imunes, que respondam por esse inestetismo facial. Fato é que, em geral, a gente fala de 5 a 10 sessões. O mínimo é verdadeiro, produzindo bons resultados para alguns pacientes, mas o máximo também pode ser verdadeiro. E a peridocidade com que essas sessões são feitas, em geral, uma a duas semanas, não muito mais do que isso. Descola, recola. Descola, recola. Isso causaria, por processos de reparo e cicatrização local, uma espécie de uma opacificação, assim. A pele da pálpebra inferior, que é a pele mais fina do corpo, se tornaria uma pele um pouquinho mais grossinha. E isso tornaria a translucidez pela qual eu vejo, através da qual eu vejo, vasos sanguíneos, pigmento, fossem, então, diminuídos. E aí a sensação que a gente tanto quer de clareamento local. Claro que existe um leve desconforto da única picadinha, ou, às vezes, das duas picadinhas, que geralmente acontecem no canto lateral dos olhos, e também da viagem desse gás, que não precisa ser em volumes muito grandes. Aliás, os volumes são mínimos no tratamento das olheiras, e a velocidade de infusão desse gás também não precisa ser das maiores, para que o descolamento seja agressivo e intempestivo. Claro que a gente vai perceber clinicamente que essa área tratada vai permanecer inchadinha, e esse inchaço, essa absorção do gás, ela vai depender de indivíduo para indivíduo, geralmente não passando de dois a três dias. Eu diria que talvez essa seja a parte chata do tratamento, porque, se a gente for aí considerar que semanalmente esse paciente vai se submeter ao tratamento, parte da semana ele vai estar com o olho inchadinho, na segunda metade, grosseiramente dizendo, ele vai estar bem para ser submetido de novo ao tratamento. Mas muitas são as vantagens. Ainda mais se os cuidados pós-carboxi forem considerados. A não exposição inadvertida ao sol, que eu acho a essa altura do campeonato do canal, que é quase que desnecessário dizer, porque, independentemente de olheiras ou não, a gente não deveria se expor diretamente à luz solar e a fontes luminosas artificiais sem a fotoproteção. O uso de produtos e substâncias calmantes, que podem ajudar nesse processo de recuperação, inclusive a ser mais rápido, e no uso de cosmeceúticos específicos para o tratamento e a despigmentação das olheiras. O que, de certa forma, poderia até ter, durante o período em que estão sendo feitas as sessões de carboxi, uma maior permeabilidade e, consequentemente, uma maior ação sobre essa pele. Então, é não ter medo, encarar o procedimento como um procedimento que valha a pena. E eu espero que, em um vídeo curto, em que eu mesmo seja tratado, vocês entendam que o tratamento não é para ser, assim, tão motivo de ojeriza e ter da nossa parte, para quem tem olheira e esse inestetismo incomoda, um pouco mais de simpatia, digamos assim. Deixo vocês com um vídeo, beijo, com presença especial, manda beijo para o pessoal do canal, filho. E até a próxima oportunidade. E até a próxima oportunidade. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 As horas eram três da manhã e o meu pai dançava a pomadinha. E aí a pomadinha passou e tá melhor agora? Agora tá muito, muito, muito melhor. Então tá bom. Então manda um beijo e se despede do pessoal. Tchau, pessoal do canal do papai. E como é que fala pra eles? O que você fala? Se inscreva. Tá bom? E deixe o seu like. Pronto. Acabou? Acabou.